TV Informativo, aqui o Vale se vê. Desta que é uma campanha não só do Brasil, mas de alguns lugares do mundo. Seja bem-vinda ao programa Momento Saúde Unimed. E eu gostaria que rapidamente você te apresentasse para o nosso público. Eu queria agradecer o convite da Unimed. E eu sou a doutora Daiane Bonella Coutro, sou ginecologista e mastologista. E trabalho no Hospital Bruno Bore, em Lajado. Que bacana. Daiane, tem muitas perguntas a respeito desta área que é tão importante, da mastologia. E tu és uma especialista nisso, uma mulher preparada para isso. E vê cada vez mais casos na tua área, mais pesquisas, diagnósticos. Tantas coisas que estão envolvendo as mulheres. O que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento popular. Começou nos Estados Unidos. E ele se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, ele começou em São Paulo, no Monumento do Obelisco. Dia 2 de outubro de 2002. Que foi quando começou no Brasil um grupo de mulheres com uma empresa de cosméticos. Então, foi o primeiro monumento que foi iluminado no Brasil, foi em São Paulo. E é um movimento popular, como eu falei, para prevenção, para diagnóstico e prevenção do câncer de mama. Segundo a tua percepção, as campanhas têm ajudado para esclarecer, informar, educar? Eu acho que, com certeza, as campanhas ajudam. Porque, assim, quanto mais divulgação, que as mulheres têm muito medo de fazer a mamografia. Elas reclamam que a mamografia, algumas que dóem. E muitas acabam não fazendo o exame anualmente. Fazem de dois em dois anos, ou até de três em três. Ou tem mulheres que nunca fazem. Então, por que ficou esse mês, o outubro, para conscientizar as mulheres que, pelo menos uma vez ao ano, elas têm que fazer a mamografia? Que interessante. Tu sabes que, falando do medo de algumas mulheres, eu lembro que na história, e na história da saúde, e esta saúde também, tanto no âmbito privado como no público, há os medos, as revoltas contra vacinas. Nós temos pessoas que tentam justificar a não consciência em relação a doenças, a patologias. As mulheres continuam, em pleno século XXI, resistentes? Muitas delas? Continuam. Por isso que no Brasil, em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, a maioria dos cânceres de mama, a gente tem um diagnóstico em estágio mais avançado. Elas não chegam com, geralmente elas chegam com a doença já palpável. É difícil tu pegar um caso, claro, com as pacientes que têm mais orientação, elas chegam, conseguem com o rastreamento mamográfico, pegar um câncer em estágio inicial, e a paciente tem mais de 95% de chances de cura. Agora, a maioria das pacientes que chegam, não são nessas condições no Brasil. Daiane, o que é um caso avançado, ou melhor, quando nós sabemos que é num processo inicial? Geralmente, as lesões iniciais, elas são feitas pelo diagnóstico da mamografia, são lesões que não são palpáveis. Então, assim, as mulheres disseram, ah, um tumor de um centímetro. Geralmente, as mulheres acham que com um centímetro elas já vão palpar o tumor. Só que se elas têm uma mama grande, um centímetro de um nódulo lá atrás, perto da musculatura, a gente não vai palpar. Então, quando se chegar o diagnóstico, se ele crescer, que a mulher não fizer a mamografia, a gente não vai pegar a doença num estágio mais avançado. Então, o diagnóstico inicial é feito com mamografia, que ela detecta as lesões iniciais, até menores que um centímetro, não palpáveis. E a paciente tem condições de cura. Fazendo uma associação daquela que talvez seja a mais temida e fruto de preconceito também nas doenças masculinas, que é o exame da próstata, os médicos hoje dizem que, além do exame do toque, se faz o exame de sangue. As duas coisas não se excluem, mas se exigem mutuamente. Dá para se dizer que, no caso do câncer, da prevenção do câncer de mama, além do toque, também tem que se fazer a mamografia? Com certeza, com certeza. Assim, a mulher, ela deve realizar o exame de toque uma vez ao mês, sempre depois da mensuração. Uma vez ao ano, ela tem que consultar o seu médico ou o seu ginecologista ou o seu mastologista, né, e para fazer o exame clínico da mama, que o médico realiza, e a partir dos 40 anos, ela tem que realizar a mamografia. Se necessário, ela vai complementar com outros exames, que são a ultrassonografia e a ressonância das mamas. Mas o exame de escolha, a partir dos 40 anos, é a mamografia. Então, além do exame que ela faz, que é o exame de toque, o médico vai fazer o exame clínico e a mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Para quem não tem história familiar de câncer de mama. É, isso era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Se tem histórico, basta uma vez por ano ou vocês recomendam mais seguidamente? Assim, ó, quando a paciente, ela tem histórico familiar, importante para câncer de mama, e não só câncer de mama. O câncer de mama está relacionado com o câncer de ovário e o câncer de intestino. Então, não basta só ela ter história familiar de câncer de mama na família. Se ela tiver intestino ou ovário, ela também tem risco para mama. Então, é importante, toda mulher que tem câncer de mama, também tem que fazer um rastreamento para ovário e intestino. Porque pode ter risco para esses dois tumores. Então, as mulheres que têm história familiar de câncer de mama, ovário ou intestino, elas têm que começar o rastreamento 10 anos antes do primeiro familiar, da idade do primeiro familiar. Então, se um familiar teve com 45, elas têm que começar não com 40, com 35 anos, 10 anos antes. Se o familiar teve com 40, elas têm que começar com 30 anos. E algumas pacientes têm indicação de fazer o teste genético, né? Que aí são indicações bem específicas. Para quem tem muitos casos na família, né? Se faz o eredrograma, até consulta com o geneticista, e ele vai avaliar ou não a necessidade de fazer o teste genético. Então, algumas pacientes têm essa necessidade. Bacana esse teu esclarecimento. E eu te pergunto, tem alguma idade onde é mais incidente o câncer de mama? O câncer de mama, ele é mais incidente entre os 50 e os 69 anos. Que é a fase da menopausa. Mas entre os 40, 45 anos, também ele tem uma incidência. Um pouco menor que nessa faixa etária, né? Quando a paciente não tem história familiar. Geralmente, quando o câncer tem história familiar, a incidência é em... As mulheres têm câncer mais jovens, né? Do que na menopausa. Então, dos 50 aos 69 anos. Mas dos 40 aos 50, também se tem uma chance. Então, por isso que se inicia a investigação, o rastreamento para o câncer de mama, a partir dos 40 anos. Quais são as causas do câncer de mama? Assim, ó. O que que são... Quais são os fatores de risco, né? Para o câncer de mama. A mulher que fica menstruada muito cedo, que é a menarca, a primeira menstruação. Então, fica com 10, 11 anos. E que para de menstruar muito tarde, que é a menopausa. Então, quanto mais cedo ela menstrua e mais tarde ela para de menstruar, mais tempo ela fica exposta aos hormônios femininos. Então, mais chance ela tem de desenvolver o câncer de mama. Isso é uma informação muito interessante, até para as mães que têm adolescente e tal, ou saindo da pré-adolescência para adolescente. Então, isto é um fator de cuidado. Ela começa a menstruar muito cedo, a mãe deveria levar no gicologista já, começar a proceder a um certo cuidado. Tem isto ou...? Não, eu acho que elas não têm que ter essa preocupação, né? Eu acho que o que tem que haver é a prevenção a partir dos 40 anos. Não essa preocupação. É um fator de risco isolado. A gente tem que somar os fatores de risco. Menopausa, menarca precoce, menopausa tardia. Idade do primeiro filho tardio, acima dos 35 anos. Não ter amamentado. Exercício físico é importante. Isto eu gostaria de falar contigo, mas logo depois do intervalo, não saia daí que já voltamos. Exercício físico é um fator de risco. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL